Faz estremecer tudo em mim Faz derreter meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim me amou A Tua glória faz com que eu vou E mais me leva bem junto a Ti Me faz flutuar Ao som da Tua voz Dança o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Dançarei, dançarei Para Tua glória, Senhor Viverei, viverei Para Tua glória, Senhor Intellлар Não farei, não farei para a Tua glória, Senhor Viverei para a Tua glória, Senhor Não farei, não farei para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei para a Tua glória, Senhor